E hoje eu vou falar quatro coisas que você precisa saber antes de abrir um canal no YouTube. Se você quer o de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia, fotografia para celular, Instagram, conteúdo e outras dicas bacanas, sempre de maneira simples para que todo mundo entenda. Você pode conseguir mais dicas e presets me seguindo no Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Sim, vamos começar uma série de vídeos novos aqui no canal hoje. Vocês sabem que a gente fala bastante de Instagram aqui e não é novidade nenhuma. Eu falo muito sobre conteúdo nas outras redes, principalmente no Twitter, no Instagram Stories, dou várias dicas de conteúdo, falo sobre isso na consultoria também. E eu tenho sido perguntada bastante sobre o YouTube. Lu, YouTube, como é que eu faço para abrir um canal, etc. Eu não sou assim a especialista em YouTube, até porque eu não gosto muito desse tipo de título, mas enfim. Mas, né, estamos aqui na plataforma, então acho que eu posso pelo menos dividir a minha experiência com vocês. E nesse primeiro vídeo eu resolvi começar de uma maneira um pouco contrária. Sabe, quando a gente fala de YouTube, todo mundo sempre fala da parte boa, coisas que você pode ganhar, coisas que você pode atingir, tudo muito lindo e muito maravilhoso. Porém, criar conteúdo no YouTube ou em qualquer plataforma, mas falando do YouTube, dá trabalho e tem uma parte não tão uhu, que divertida. E é dessa parte que eu quero falar hoje. Eu separei quatro coisas que, para quem já trabalha na plataforma, parece um pouco óbvio, mas que as pessoas podem esquecer um pouco na hora de abrir um canal no YouTube. Mas antes da gente continuar, me responde essa pergunta. Você já tem um canal no YouTube? E se você tem, o que você fala no seu canal? Responde aí. Esse vídeo não é para te desencorajar a abrir um canal no YouTube, tá? Se fosse horrível, eu não estava aqui. Mas são coisas que você tem que saber para não se frustrar. Primeira coisa, crescer no YouTube é um processo lento. Por quê? Porque quando a gente fala em crescimento no YouTube, você vai lá com a sua cabeça na galera que tem um milhão de assinantes e bomba e tal. Só que assim, se você vai conversar com essas pessoas, você vai ver o processo delas. Elas começaram lá com cinco assinantes, dez assinantes, vinte assinantes, mil e assim vai. Crescer nas redes sociais, o YouTube e tal, com um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade, não é um processo ninja. Você nem sempre vai viralizar do dia para a noite. Pode acontecer? Pode. Tem gente que põe dois vídeos no ar e viraliza por alguma razão e está aí com um milhão de seguidores. Não estou dizendo que pode, nunca pode acontecer. Pode acontecer? Mas é a exceção à regra. O normal é você trabalhar todo dia um pouquinho, trabalho de formiguinha para crescer. E tipo, olha, sabe, a placa de um milhão, a placa de cem mil, a minha está aqui. Inclusive, a de cem mil, não tem a de um milhão, gente, vai demorar. Mas, enfim, é um processo lento. Segunda coisa que as pessoas às vezes esquecem. Sim, ter um canal no YouTube dá trabalho. Às vezes, um vídeo pequeno como esse que eu estou fazendo para vocês, entre gravar, editar, montar roteiro, tá tudo prontinho. Horas. Vídeo que tem externo, né, que tem outras coisas, horas, dias de trabalho. Então, assim, você achar que é só ligar a câmera, falar as coisas e jogar para o ar, você vai ver que não é bem assim, não é tão fácil. Até um vídeo simples precisa de edição, precisa de coisa. Claro que à medida que seu canal vai crescendo, você vai melhorando. Mas dá trabalho. Criar conteúdo dá trabalho. No YouTube, no Instagram, em qualquer lugar. É uma coisa que, de vez em quando, eu pego os alunos da consultoria. A gente começa a falar de produção de conteúdo. Aí eles param, olham para mim, ah, mas dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Trabalho dá trabalho, gente. Se você quer trabalhar com o YouTube, com qualquer outra rede, você vai ter que botar a mão na massa. Então, assim, não espera que as coisas vão cair. Você vai ter que sentar sua bunda na frente da sua câmera ou na frente do seu computador e trabalhar um pouquinho para conseguir as coisas. Terceira coisa que é bem importante, principalmente se você, como eu, vai fazer tudo sozinho. Eu sempre brinco que aqui no estúdio, eu sou desde a roteirista até a moça do café. Eu faço absolutamente tudo. Não tenho uma equipe para trabalhar comigo. E essa é a realidade da grande maioria dos canais. Claro que à medida que você cresce bastante, você pode delegar certas coisas. Mas o normal, principalmente quando você tem um canal um pouco menor, é que você faça tudo. Então, o terceiro ponto é, você tem que estar disposto a aprender. Exemplo simples. Quando me convenceram a abrir um canal no YouTube, quem já me conhece, quem já acompanha, sabe que eu vinha do blog, e estão acostumada a escrever atrás da tela, eu não sabia editar vídeo. Não fazia a mínima ideia de como começar. Primeiro dia que eu abri o Premiere, pensei, isso aqui não vai dar. O que aconteceu? Primeiros vídeos do canal não tinha nem edição, né? Você vai numa tacada só, segura na mão de Deus e vai. Depois eu migrei para o iMovie, que é do Mac, que é mais simples. Eu só fazia pequenos cortes, já deu uma melhorada. E aí, beleza. E aí eu fui aprendendo a editar no Premiere, que é o que eu edito hoje. Você vai começar um canal no YouTube e é só você e você mesmo, você tem que estar disposto a aprender. É muito fácil cruzar os braços de, ah, não sei o que fazer. Provavelmente ninguém vai fazer para você. Então você tem que meter a mão na massa. Como eu aprendi Premiere? Sozinha, fuçando, vai para o YouTube, tenta, isso aqui não funcionou. Você tem que estar disposto a aprender. O YouTube, você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa e você tem que querer fazer isso. E a quarta, e talvez a mais importante, que muita gente se frustra é trabalho primeiro, vantagens depois. Uma coisa que acontece muito aqui no canal é que eu fico muito frustrada. As pessoas têm essa coisa de achar que, ah, você trabalha na internet, automaticamente você tem um milhão de parcerias e você ganha um monte de coisa. E eu entendo que é essa imagem que muita gente passa e tudo bem. Não vou nem discutir o que cada um faz na internet. Mas você tem que entender que o normal é primeiro você trabalhar e depois você ganhar as vantagens. Eu recebi um e-mail essa semana, e eu recebo esses e-mails com muita frequência, de uma pessoa que o canal não tinha nenhum conteúdo, nenhum assinante, nenhum vídeo, nada, nada, nada. A pessoa não começou a trabalhar, mas ela queria que eu divulgasse o canal dela aqui. Como você quer fazer parceria com um canal que já existe e que está funcionando? Se o seu canal não existe, não tem conteúdo nenhum, eu não sei o que vai ter lá. Ah, porque eu quero começar já com parcerias. Não, você começa sozinho. Você vai trabalhando e à medida que as pessoas vão vendo o que você faz, você vai conseguindo parcerias. Sabe, essa coisa de glória primeiro, trabalho depois, só funciona no dicionário. Aquela piadinha é infame, mas é a verdade. Primeiro você tem que botar o trabalho. Depois, se tudo der certo, se você fizer bem a sua tarefa de casa, digamos, você começa a ganhar coisas e ir pra lugares e tudo mais. Mas não façam o contrário. Não queiram botar a carroça na frente dos bois porque não vai funcionar. Sabe, você não pode chegar pra um outro canal que já existe e dizer, olha, meu canal tem zero vídeos, vamos fazer uma parceria? Como? Você vai fazer uma parceria com uma pessoa que você não sabe nem o que vai fazer. Você produzindo todo dia e vai melhorando todo dia pra que as pessoas comecem a te achar e queiram trabalhar com você. O YouTube pode ser muito legal, mas você tem que ser realista, tá? Você não pode acordar amanhã achando que vai ter um milhão de seguidores porque pode até acontecer, mas é provável que não aconteça. Se você não for aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo e me conta se você pensa em montar um canal no YouTube. A gente se vê em breve. Tchau.